Bom, a partir de terça-feira vai começar pra valer a fiscalização do período obrigatório de descanso para os caminhoneiros que estão viajando pelas estradas brasileiras. Vamos falar com as Leides Silva em Brasília, porque os caminhoneiros se reuniram ontem com o governo pra tentar adiar esse prazo do descanso obrigatório, Zileides. É, e não conseguiram, Chico, mas vão ter o apoio de deputados. Uma comissão da Câmara vai propor que a fiscalização educativa sem punição continue por mais 240 dias. Resumindo, os caminhoneiros querem mais oito meses sem multas, apenas com orientação. BR-153, interior de São Paulo, ponto de paradas rápidas. Foi onde encontramos esse caminhoneiro que usa cocaína, segundo ele, pra aguentar o cansaço. Para evitar essas longas jornadas, a lei foi criada determinando períodos obrigatórios de descanso. Os caminhoneiros tentaram adiar o início da fiscalização, queriam pelo menos mais oito meses para que a lei fosse colocada em prática. Mas o governo confirmou que as novas regras começam a valer a partir de terça-feira. Pela lei, os caminhoneiros são obrigados a ter 11 horas de descanso diário. A cada quatro horas, na direção, o motorista tem que fazer uma pausa de 30 minutos. E também tem direito a uma hora de refeição. De acordo com o Ministério dos Transportes, a fiscalização será feita com bom senso. Perto dos pontos de parada, eu vou fiscalizar. Se o camarada estiver lá, pelo registro do tacógrafo dele, esgotado o tempo de direção, mais a flexibilização, eu vou pedir a ele para se dirigir ao ponto de parada que ele acabou de passar um quilômetro atrás. Vai parar o caminhão lá. Caminhoneiros contrários à lei fizeram barulho ontem em Brasília. Alegam que as pausas reduzem os ganhos dos que trabalham como autônomos. E reclamam que em muitos lugares não há onde parar com segurança. No transporte rodoviário de carga, é impossível de ser cumprida a lei, exatamente por causa da falta de infraestrutura que tem no país, a falta de pontos de apoio, a falta de segurança nas rodovias. Caminhoneiros prometeram novos bloqueios em estradas, como os que foram feitos em julho. Mas o Ministério Público do Trabalho diz que vai agir. O Ministério Público do Trabalho não admitirá mais bloqueios de rodovias ilegítimos, e que defendem interesses ilegítimos, e, portanto, lançar a mão de medidas judiciais necessárias para que, com apoio, se for o caso da Força Policial, as rodovias brasileiras sejam desobstruídas. O Procurador do Ministério do Trabalho informou ainda que 4 mil caminhoneiros morrem por ano por causa do excesso de trabalho. E o governo se comprometeu a não multar motoristas em locais, Renata, onde não haja ponto de descanso. Pois é, mas o difícil vai ser fiscalizar esses locais, onde há lugar para parar e descansar e onde não há.